Boa tarde, educadora. E nos momentos mais sublimes de paz, você acolhe, você ilumina, você abraza o coração de luz, você fortalece, você nos ensina, você nos alimenta de alegria. Pai, amigo, companheiro, a luz que incendeia o coração. Pai, amigo, verdadeiro, com alegria a gente canta esta canção. Pai, amigo, mesmo espai, companheiro, rádio educadora, muito mais emoção. Pai, amigo, mesmo espai, companheiro, rádio educadora, muito mais emoção. Com alegria a gente canta esta canção. Educadora ZYK 531, ondas médias, 1020 kHz. ZYG 852, ondas tropicais, 2380 kHz. Na internet, educadora.am, no Instagram, no Twitter, no Facebook, em todas as plataformas, sempre ao seu lado. Muito mais que rádio, educadora. Agora, no rádio, na internet, nas redes sociais e no celular, mais um campeão de audiência. Encontro com o padre Danilo. Educadora A partir de agora, na Educadora, vamos falar das coisas da vida. Vamos falar das coisas de Deus. Encontro com o padre Danilo Rodrigues. Muito boa tarde, meu querido amigo, minha querida amiga. Estamos aqui para o nosso encontro com Deus. Que alegria poder ter aí a sua companhia e você permitir que eu entre no seu lar. Desde já, meu muito obrigado. E vamos aqui nesta tarde, hoje, nesse encontro com Deus, falar sobre a superação do mal. De alguma maneira, todos nós tememos o mal e até perguntamos o que ele é. Algumas pessoas que não têm tanto esclarecimento, acabam acreditando em tudo, até em superstições, sobre o mal. Porém, a nossa vida cristã, quando acreditamos em Deus, sabemos que o mal existe e que ele deve ser combatido. Até em pequenas atitudes que nós fazemos para o bem, ou até quando nós permitimos que o mal ganhe força em nós. Como eu já disse outras vezes, o mal, ele tem poder quando você dá a ele este poder. E mesma coisa na nossa vida, em nossa casa. Quando nós abrimos um espaço para que ele entre, ele vai ocupar, vai crescer e isso fará muito mal. Pois é, o mal que faz mal. É isso que nós precisamos nos atentar. Algumas pessoas, às vezes, dizem, mas é uma mentirinha só, é pouquinha coisa que eu falei. O mal, quanta antivamente ou não, ele sempre cresce e sempre pode realmente ocasionar problemas para a nossa vida. E o tema do mal acaba nos chamando muita atenção, porque de muitas maneiras, nós encontramos as pessoas infelizes por causa dele. E ele faz muito barulho. Como já dizia aí um ditado, o problema não é o barulho do mal, é o silêncio dos bons. O mal traz muito transtorno e ele faz muito mais barulho do que o bem. Graças a Deus, nós sabemos que, para que o bem seja feito, não é preciso tocarmos as cornetas, não é preciso a gente tocar os tambores. Basta fazer o bem de uma maneira que ele aconteça, sem que os outros fiquem sabendo ou sem que a gente crie alardes. Porém, o mal, quando acontece, chama muita atenção. E, infelizmente, ele acaba fazendo muito mais barulho. Por isso, repito aqui, não é? Minha angústia não é o barulho dos malvados, mas sim o silêncio dos bons. Nós não vamos ensinar simpatias. Não vamos ensinar aqui magias. Não vamos ficar falando coisas que nos levam a fazer mágica para evitar o mal. Isso é superstição. E nós não acreditamos, enquanto igreja, enquanto cristãos, esse tipo de coisa. A nossa intenção é provocar o cristão a pensar sobre as suas atitudes e, nelas, reconhecer o que, às vezes, nós permitimos. E, aí sim, nessa permissão, o mal faz a sua morada. O mal mora em quem permite. O mal acontece nas pessoas que dão espaço para ele. O mal vai crescer quanto mais você permitir. Então, meus queridos, não vamos aqui fazer nenhuma simpatia. Não vamos ensinar nenhuma mágica. A nossa intenção é fazer com que você discirna. Será que eu não estou optando pelo mal? Será que não estou abrindo espaço para o mal na minha vida? E, assim, a gente realmente vai tendo noção do que ele é. Infelizmente, nós estamos numa cultura, e há uma cultura, em que tudo é culpa do inimigo. Então, às vezes, a pessoa erra. Ah, mas eu não errei porque quis. A culpa foi do diabo. Ah, eu não errei porque quis. A culpa foi do inimigo. Não, eu fui tentado. Isso é um grande mal, realmente. É o mal que nós colocamos a culpa no outro, por aquilo que nós fizemos de maneira consciente. Arrumar desculpas para o erro não é o caminho para nos corrigirmos. Assumir o erro, sim. Assumimos que fizemos, assumimos que falamos, assumimos que fofocamos, assumimos que talvez tenhamos causado alguma intriga. E isso tudo é uma presença do mal. Agora, culpar uma entidade por isso já não é tão certo assim. Não é? Muitas vezes as pessoas acabam tendo aqui um espírito de paternalista, como eu já dizia, não é? São paternalistas, acabam passando muito mal na cabeça porque o outro não assume a culpa e taca naquilo que não conhece. Por isso que eu digo, não é tudo aquilo que nós não conhecemos, a gente culpa o mal. De coisas que nós fazemos de maneira muito consciente. Por exemplo, a fofoca. É o diabo que está falando? Não, é você que fala. A intriga. É o inimigo que está causando? Não, é você que está fazendo a intriga. Padre, mas ele não influencia? Ele não tenta? É claro que sim. Porém, a tentação dele, nós escolhemos tê-la na nossa vida ou não. Se você aceita, é você que está fazendo. E o mal está te usando para que isso aconteça. Agora, o discernimento vai de cada um de nós. Que tema, não é? Que tema interessante pensar que o mal existe e saber que ele ganha poder quando eu dou esse poder a ele. E quando eu permito que ele haja de maneira muito distinta na minha vida, no meu coração. Por isso, vamos tomar cuidado. O mal existe, mas não significa que eu não devo assumir as minhas culpas. Que eu não devo assumir aqui, então, as minhas realidades, não é? Existe um monge chamado Evagrio, nome muito interessante para você colocar no seu filho, no seu neto, não é? O nome é antigo, Evagrio. E ele afirmava que haviam aí três categorias para o mal. Não é? Era aquela categoria do mal que começa a nascer no pensamento. A segunda é do pensamento que vai para o coração. E do coração que vai para a nossa fala. Bom, não precisaria dizer que muitos males, antes de ir para qualquer atitude, nós começamos a maquinar na nossa mente. Por isso que tem o ditado, mente vazia a oficina do inimigo. Porque ali, às vezes, na nossa mente fica uma grande oficina, que a gente começa a maquinar tanta coisa errada. Que bom seria se nós usássemos o nosso tempo, usássemos a nossa cabeça, o nosso pensamento, para pensar coisas boas para nós e também para o outro. Bom, da mente vai para o coração. Coração é sentimento, não é? Como é que pode ter pessoas tão maldosas no sentimento? Mas há a maldade na inveja, a maldade, muitas vezes, na atitude de briga. Meu Deus do céu, os seres humanos estão chegando a se agredir um ao outro. E nós acompanhamos aí pelas redes sociais, vídeos que nos deixam de boca aberta, às vezes. Meninos brigando, mulheres se catando de tapa. Ou seja, aquela maquinação que começou na cabeça, foi para o coração e começou ali a ser sentido, até ir para a atitude de uma maneira muito negativa. É, com certeza, uma maldade muito grande agredir a outra pessoa. Agredir fisicamente e agredir também com palavras, que é a terceira fonte do mal que nós colocamos aqui. E, às vezes, um tapa na cara não dói tanto como uma fala que você dirige para o outro. Às vezes, nós matamos as pessoas com a nossa língua. Fazemos dela uma espada que, sem dó, é colocada no coração do outro para parti-lo. E isso causa muito estrago. Então, vejam vocês que talvez o mal não seja uma entidade, como a gente costuma imaginar aquele diabinho que tem um garfinho na mão. Às vezes, o mal está personificado, sim, mas na nossa cabeça, no nosso coração e também na nossa língua. E, claro, passando para atitudes que até nós, às vezes, nos perguntamos, mas como é que eu fui capaz de fazer aquilo? Você já nos perguntou? Nossa, como que eu tive coragem de fazer isso, de tão ruim que era? Nossa, como que o outro teve coragem de fazer aquilo? Quando nós vemos aí cenas de crimes bárbaros, nós nos compadecemos tanto e até nos perguntamos, como é que ele foi capaz? Como é que ela foi capaz de praticar tamanha maldade? Foi capaz porque o mal usou a pessoa com o próprio consentimento. Se você consentir, o mal pode fazer em você as piores coisas, não é? Porém, há também aqui três categorias que esse grande monge nos apresenta, que são seres que nos protegem, não é? E aí ele vai dizer sobre os anjos. Você acredita em anjos? Eu acredito. Lá na Bíblia está escrito, não é? Maria recebeu a visita do anjo para lhe dizer que estava grávida. Zacarias também recebeu a visita de um anjo para falar que João Batista iria nascer. José também recebeu a visita de um anjo em sonho para fugirem para o Egito para Jesus não ser morto. E assim, tantas outras passagens desses seres protetores que realmente nos protegem. Até há uma oração bonita, não é? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa e ilumina. Amém. É a oração do anjo da guarda que nós fazemos para ele nos proteger do mal. Para que esses anjos que realmente são seres iluminados, criados por Deus, possam nos dar a proteção. E todos nós, com certeza, devemos orar muito para que eles protejam nossa casa, para que nós também possamos ser protegidos por eles. E, a exemplo dos anjos, possamos também proteger as pessoas. Além de acreditar no anjo espiritual, eu acredito também em pessoas que assumem forma de anjo. São pessoas boas que aparecem na nossa vida, desinteresseiras, pessoas que nos ensinam o amor com muita paciência. São aquelas pessoas que têm forma de anjo estando aqui entre nós e que muito nos amam, que muito nos zelam pela nossa amizade, que muito nos ensinam pelas atitudes boas que têm. E aí nós temos que nos espelhar nelas. E aí você que está me ouvindo, quantos anjos já passaram pela sua vida? Quantos anjos passaram para te livrar do mal, na forma de pessoas mesmo, não é realmente? Essas pessoas que vieram e falaram, olha, não é esse o caminho, toma cuidado com o que você está fazendo, toma cuidado para não dar essa cabeçada. Então são esses anjos, às vezes, na forma do pai, anjos que são nossas mães, anjos que são amigos e realmente nos ajudam muito, não é? Depois a proteção. A proteção também é uma categoria do bem que nos protege contra o mal. Mas como eu adquiro a proteção, e aqui no caso a proteção sagrada que nós estamos falando, pela oração, a oração nos blinda, a oração realmente vai nos proteger, vai nos dar uma armadura contra a inveja das pessoas, contra aquilo que elas nos desejam de mal. Portanto, a oração é realmente uma maneira de nos proteger, é uma maneira que nós encontramos para ficarmos longe do mal. E é claro, depois da oração, nós não podemos nos esquecer jamais de Deus. Acima de tudo, Ele é que nos protege do mal. Acima de tudo, é Ele que deve nos guiar para o caminho da luz, para o caminho daquilo que é correto. Assim como o mal entra na minha vida porque eu permito, entrará na sua vida Deus, se você permitir. E Ele vem ser essa grande proteção. Se Deus está comigo, nada pode ser contra mim. É a carta do apóstolo que nós podemos ver, não é? Se Deus está comigo, nada é contra mim. Se Deus é por mim, nada, nada jamais pode me vencer. E depois, meus queridos, uma categoria do mal que existe, infelizmente, é o próprio homem. O homem que é seduzido. O homem que é um ser que se seduz de maneira muito fácil. Nós estamos sendo seduzidos pelas tecnologias. Nós estamos sendo seduzidos hoje pela questão financeira do dinheiro fácil. É, dinheiro fácil, a gente quer, não trabalhar, não precisa ficar levantando cedo e dormir tarde. Mas tudo aquilo que não vem com sacrifício, vai embora muito fácil. O dinheiro suado, o dinheiro honesto, esse dura, esse rende. Agora o dinheiro que talvez nós estejamos ganhando às custas dos outros, esse não vai fazer bem para nós. Não é nosso, é do outro. Portanto, não se seduza. Não permita que o mal te seduz. Agora, falando sinceramente, você pode concordar ou não comigo. O mal é muito mais sedutor que o bem. As coisas do mal sempre são mais tentativas em nós. Eles tentam mais. Por isso que na oração do Pai Nosso, a gente reza sempre, não nos deixeis cair em tentação, porque essa tentação vai nos seduzindo. Como eu disse, a tentação da tecnologia, da pornografia, a tentação do dinheiro, a tentação das facilidades. Em tudo isso, nós vemos um pouquinho do mal. Por isso, cabe a você realmente discernir. Será que vale a pena essa sedução? Então, nós percebemos que o mal, ele é uma ação que surge realmente das nossas atitudes. Não é do nada, não. Nossa, do nada parece que eu fiquei mal. Não. Do nada, talvez você não tenha percebido que esse mal já estava agindo em você. Que talvez você já estava maquinando e não mostrava. Pessoas que parecem serem anjos, calmas. Pessoas que têm aquela finalidade da educação, de repente, e essa pessoa vira aos avessos. Nossa, mas eu não sabia que ele era assim. Eu não sabia que ela era assim. Não é que você não sabia, você talvez o enxergava. Uma das paixões que cega muito o ser humano é a paixão. A paixão impede que você veja quem é a pessoa que você está. E no caso de relacionamentos amorosos, isso dá muita confusão. A pessoa faz maldade, a pessoa ela trai, a pessoa engana, mas o outro não consegue enxergar. E o que eu faço? Dê tempo. Dê tempo é o tempo. Esses dias, uma pessoa me perguntava, padre, um amigo meu está sendo enganado pela esposa. Mas ele não percebe porque ama muito ela. E aquele ditado, não é? Entre briga de marido e mulher ninguém mete a colher. Às vezes é muito verdadeiro. E sempre. Porque o tempo vai se encarregar de mostrar que o mal está usando a pessoa, inclusive, para não enxergar. Inclusive essa paixão que cega, uma hora acaba, porque ninguém vive só de amor. Esse ditado também é verdadeiro. Eu não vou conseguir viver de ilusão, de um amor que não enxerga que o outro também é limitado, que o outro também é fraco. Agora, enganar alguém é algo também muito grave, é muito mal, não é? Então o mal não surge de nada. Realmente ele está em nós. O ser humano também é confuso. E às vezes emocionalmente ele se desequilibra e fica cheio de ira. E aí, infelizmente, nós portamos em nós muitos sentimentos que podem explodir de maneira errada. Esses dias eu acompanhava pela internet um rapazinho lá dos seus 13, 14 anos. E ele toda hora sofreu bullying na escola, não é? O pessoal chamava ele disso ou daquilo. Não me lembro bem como que era a ocasião. Até que o outro rapaz foi lá e começou a bater nele, começou a bater nele. E de maneira inexplicável, ele também arrumou força e ali acabou agredindo muito o outro rapaz. Ou seja, uma hora, quem muito é agredido, quem muito é xingado, quem muito é excluído, acaba explodindo. É como aquele filho que está em casa, que não diz nada, que só observa, que fica quieto, que vai perdendo contato com o pai, com a mãe. O que será que está acontecendo, não é? Será que uma hora ele não vai explodir? E o mal vai usar dessa oportunidade errada para poder mostrar toda a sua capacidade. O mal se aproveita desses momentos fracos que nós temos. Por isso a necessidade de dialogar, por isso a necessidade de conversar sempre, para que esses sentimentos não ganhem força em nós. A solidão, se você não sabe tê-la, é melhor nunca ficar na companhia da solidão. Porque aí a nossa cabeça começa a matutar sempre aquilo que já aconteceu, começa a relembrar o passado, começa a amargurar as coisas que já foram. E ali, estamos abrindo um espaço para o mal. Como eu disse, o ser humano, confuso, e na sua emoção mais conturbada ainda, acaba praticando coisas horríveis, inclusive contra a própria vida. O que é a questão do suicídio? Nossa, padre, foi o demônio que levou a pessoa a se enforcar? Será que foi o mal que entrou na vida da pessoa e ela cometeu o suicídio? Meu querido, minha querida, não precisa estudar muito para saber que o suicídio é um pedido de socorro. A pessoa não encontrou de nenhuma maneira a ajuda que precisava. Ela chegou no final do túnel e se deporou com o mal. E não achou ninguém que pudesse dar a ela a luz que precisava para poder enxergar a solução para os problemas. É fácil a gente julgar alguém que tirou a vida, mas é difícil nós compreendermos o que levou ela a fazer a isso. Muitos dizem, ah, mas foi covardia. Não foi covardia. Alguém que tira a vida não é covarde. É muito corajoso. Alguém que tira a própria vida teve a coragem, inclusive, de ver a própria morte. Por isso eu digo, o mal se aproveita da nossa emoção confusa. O mal se aproveita da nossa infelicidade. O mal se aproveita de tudo aquilo que está errado na nossa vida para piorar. Por isso eu digo, não dê poder ao mal. Se você der, ele entra e faz a festa. Nós vamos para um breve intervalo e daqui a pouquinho já voltamos para continuar aqui. Esse nosso assunto, que não é sobre o mal, mas é sobre a superação do mal. Fique ligadinho. Você está ouvindo, na Educadora, Encontro com o Padre Danilo. Pessoal, vou dar uma dica bacana para você que pensa em construir ou reformar. A Rede Construir tem uma linha completa para construção. Do básico ao acabamento. Pesquise, compara e conheça as vantagens de ser um cliente da Rede Construir. E além de tudo isso, com o seu Construcard, você pode construir ou reformar em até 240 vezes. Rede Construir, a força da construção. Não confunda, em Limeira só tem uma rede Construir. Rua Doutor Trajano 394, no centro da cidade. O telefone 3495-1195. Estacionamento para clientes ao lado e pelo acesso da Rua Siqueira Campos. GF Brutus, a mais completa loja de brutos de Limeira. Anéis, pulseiras, tornozeleiras, gargantilhas, conjunto de microzircônias, correntes em geral e prestação de serviços. Compre na loja virtual, em até 3x sem juros. O frete é grátis para todo o Brasil. Você pode também acessar nossa página pela internet, gfbrutus.com.br. O endereço, Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, número 912, no Jardim Glória. O telefone, 3404-2400. Visite a página no Facebook, facebook.com.brutus.gf A Panificadora Chamego tem as mais deliciosas baguetes, aquele pão quentinho que toda a família gosta. Doces, salgados, empresas que querem fazer suas encomendas, não deixem de fazer um orçamento na padaria Chamego. Aceitamos encomendas de doces, bolos e salgados. A Panificadora Chamego fica aberta das 5h30 até as 22h, de segunda a segunda, inclusive domingos e feriados. Panificadora Chamego, Rua Pedro Elias, 922, no Jardim Vista Alegre. O telefone, 3452-4843. Participe da programação da Educadora. Pelo telefone, ligue 2113-5020. Pelo WhatsApp, 99222-5124. Para mensagens de texto ou voz. O seu pedido, sua opinião, sua reivindicação. A Educadora tem sempre um canal aberto para você. A Educadora é muito mais que rádio. Educadora A casa é sua Porque não chega agora Até o teto tá de mão da cabeça Porque você demora Chega logo na Casas Bahia. Aqui a casa é sua e a economia também. Tem fogão quatro bocas com acendimento automático A partir de 529. Só 529 a vista. E você pode dividir em até 14 vezes sem juros. No cartão Casas Bahia. Aproveite agora mesmo. A casa é sua. Elétrica São Miguel tem materiais para instalações elétricas e hidráulicas. Abraçadeiras, carrinho de feira, chuveiro, mangueira, lâmpada. Tudo em parte elétrica e ferragens. Quem procura bom preço e quer economizar vai à Elétrica São Miguel. A Elétrica São Miguel aberta de segunda a sexta, das 8 horas da manhã até as 18 horas. E aos sábados, das 8 horas até as 15 horas. Elétrica São Miguel, rua Victor, Mastrocola, no Jardim São Luís. O telefone 3452-4237. Repetindo, 3452-4237. Educadora! Noveldorado, onde você encontra ferragem armada para a sua obra, com preço especial. Qualidade nos serviços e pontualidade na entrega. Faça seu orçamento sem compromisso. Noveldorado, fica a rua Pascoal Marmo, número 908. O telefone 3792-7787, no Jardim Piratininga. Pessoal, vou dar uma dica bacana para você que pensa em construir ou reformar. A Rede Construir tem uma linha completa para construção. Do básico ao acabamento. Pesquise, compara e conheça as vantagens de ser um cliente da Rede Construir. E além de tudo isso, com o seu Construcard, você pode construir ou reformar em até 240 vezes. Rede Construir, a força da construção. Não confunda, em Limeira só tem uma Rede Construir. Rua Doutor Trajano 394, no centro da cidade. O telefone 3495-1195. Estacionamento para clientes ao lado e pelo acesso da Rua Siqueira Campos. Educadora A casa é sua Por que não chega agora? Até o teto está de mão da cabeça Por que você demora? Chega logo na Casas Bahia. Aqui a casa é sua e a economia também. Fique à vontade para levar conjunto de panelas tramontinas, sete peças e com panela de pressão Por apenas R$ 279,90. Você paga só R$ 279,90. E pode parcelar em até 14 sem juros no cartão Casas Bahia. A casa é sua Você já está sabendo da novidade? Limeira tem uma nova empresa de saneamento responsável por serviços de água e esgoto do grupo canadense Brookfield. E agora se chama BRK Ambiental. Mas o que mudou? É que agora tudo ficou azul. A BRK Ambiental é a maior empresa privada de serviços de água e esgoto do Brasil e tem como principal foco você, o nosso cliente. Acesse brkambiental.com.br e se cadastre para receber novidades. BRK Ambiental. Agora tudo ficou azul e estamos prontos para te atender. GF Brutus, a mais completa loja de brutos de Limeira. Anéis, pulseiras, tornozeleiras, gargantilhas, conjunto de microzircônias, correntes em geral e prestação de serviços. Compre na loja virtual em até 3 vezes sem juros. O frete é grátis para todo o Brasil. Você pode também acessar nossa página pela internet, gfbrutus.com.br. O endereço, Avenida Marechal Arthur da Costa e Silva, número 912, no Jardim Glória. O telefone, 3404-2400. Visite a página no Facebook, facebook.com.brutus.gf. Voltamos a apresentar Encontro com o Padre Danilo. Estamos de volta para o nosso encontro. Muito boa tarde e muito obrigado por permitir que eu entre na sua casa, levando a você esse discernimento. Nós hoje estamos falando e analisando a nossa postura para que não caiamos no mal. Já falamos aqui no primeiro bloco sobre as emoções confusas, sobre o poder que o mal encontra quando nós permitimos. Não queremos isso de maneira nenhuma. Falamos também sobre os anjos e certamente muitas pessoas estão aí na dúvida, existem ou não? É claro que existem. Padre, eu posso acender uma vela para o meu anjo? Deve. Padre, eu posso rezar pedindo uma proteção ao anjo? Deve rezar. Padre, qual que é meu anjo? Olha, nós temos Gabriel, nós temos aqui então o arcanjo São Miguel, nós temos aí tanto o Rafael também, que é um grande anjo, não é? Mas mais do que saber o nome do anjo que te protege é saber que eles existem e não caiam de maneira nenhuma na confusão de achar que de repente alguém vai lhe dizer olha, o seu anjo é esse, o seu anjo brigou com você. Eu ouvia muito isso, né? As pessoas dizendo, o anjo briga? Meu Deus, se o próprio Senhor criou os anjos para nos proteger, como é que eles vão brigar? Vão brigar para nos proteger? De maneira nenhuma. E aí tem muitas histórias, não é? De pessoas que criam, muitas lendas em torno dos anjos, não é? Até filmes. Você talvez se lembre aí daquele filme que o anjo se apaixona por uma mulher e ele tem que deixar de ser anjo. É claro que tudo isso é romance. A verdadeira história sagrada dos anjos é que eles existem e que realmente eles vão nos proteger. Bom, nós falávamos aqui de como evitar o mal, não é? Falamos sobre a necessidade que temos de não ficarmos sozinhos, Às vezes é bom para reflexão, mas a solidão irá trazer muitas tristezas para o nosso coração. Já reflexão, não. Quando eu me retiro para refletir, eu volto mais feliz. Agora, quando eu me retiro por motivos que eu não quero mais conviver com as pessoas, muita coisa ruim acaba acontecendo para nós, não é? E não é essa a nossa intenção. Meus queridos, eu dizia aqui, não é? Sobre o ser humano que é confuso e outro sentimento que acontece muito é a ira. Quando alguém fica muito irado, quando alguém fica muito bravo, a pessoa fica meio que cega, não é? E acaba fazendo aquilo que não deve. Então a ira realmente é um grande mal. Um mal que existe em nós e que acaba nos cegando, inclusive sentimentalmente. A pessoa que está na ira, ela pensa em vingança, ela acaba caindo na calúnia. Quem está irado acaba ofendendo os outros. Então isso é um mal que realmente está nas nossas atitudes. Então não é o inimigo que está causando esse mal. Sou eu que estou irado, sem paciência e acabo então cometendo as piores coisas aí para com o outro. Bom, e as pessoas sempre me perguntam, padre, como que o demônio existe? Ele existe ou não? É claro, o mal também existe. O mal é uma forma que acaba existindo entre nós que nós devemos tomar muito cuidado. Agora, será que o mal ele assume formas? Será que o mal ele pode possuir as pessoas? Eu acredito que sim. O mal tem muitas formas. O mal pode possuir a gente quando nós permitimos. Agora, nós temos a capacidade da razão. E pela razão, nós vamos adquirir a fé. E a fé então vai nos levar realmente a tirar tudo isso que é de ruim de nós. Meus queridos, outra pergunta, não é? Qual é a maneira de nós nos livrarmos do mal? Pela escolha. Você, eu, todos nós, temos a opção pelo bem ou pelo mal. Nós não nos livramos do mal quando nós não queremos abrir mão de alguns vícios que nós temos. E há tantos vícios que a gente nem percebe de cobiçar, de olhar aquilo que não deve, de falar aquilo que não devemos falar. Por isso que a fé vem ser uma luz que ilumina essas coisas da nossa vida. Vem ser uma luz que acaba dizendo para nós que o mal não pode permanecer na nossa vida para sempre. Não é? Agora, há outras maneiras também da gente tirar o mal da nossa vida. Por exemplo, as redes sociais. Para alguns, que sabem usar, é somente uma rede social. Você encontra com amigos, você encontra com pessoas queridas, que talvez estejam longe. Hoje, agora, do que tem de casamento acabando por causa da rede social não está escrito, não é? A moça, de repente, está no ônibus, encontrou com um amigo lá da quinta série e já pediu para adicioná-la no Facebook. E aceitou a solicitação. E ali começa um bate-papo. Da Facebook já vai para o WhatsApp, que é mais privativo ainda. E o mal vai se alojando de uma maneira muito interessante na vida da pessoa. Não percebe, não é? Quando menos pensa, está marcando lá o encontro. Mas, pera lá, você não é casado? Você não é casada? Que encontro que você quer ter com a pessoa que já fez parte da sua vida, que está em outro caminho e, de repente, você encontra? Ah, é amizade. Pois é, não é? Amizade com anjo, como já dizia o romance ali, acaba nascendo outro filho. Toma cuidado, meu irmão. Toma cuidado, minha irmã. Porque esse mal acaba entrando na sua vida de uma maneira que você não percebe. Rede social é assim. Começa a trocar fotos. Começa a trocar informações. E aí entra a questão da carência, não é? De repente, o rapaz já não está feliz com a mulher. De repente, está de mau humor porque está brigado com ela. E quando menos percebe, já está levando boa noite cinderela. Já está sendo iludido pela outra. Mas a outra é a outra. O outro é o outro. Na hora que você precisar, quem será que vai ficar do seu lado? Na hora que você estiver necessitado, de fato, de carinho, de amor, de ternura, quem é que vai estar com você? A outra do Facebook? O outro do WhatsApp? E agora com essa história de nudes, não é? É nudes pra lá? É nudes pra cá? Todo mundo mostrando intimidade pra todo mundo? Eu não consigo pensar esse tipo de coisa até em hora, não é? Como é que pode o rapaz tirar foto do corpo e mandar pra mulher? E a mulher que se preza a fazer esse tipo de coisa também. Então nós estamos tirando o melhor que existe em nós, que é a intimidade, que deve ser feita realmente com muito amor, e estamos expondo nas redes sociais. E aí, será que isso não é influência do mal? É claro que é. Por isso que eu digo, evitar o mal depende de nós. Se o Facebook é algo que você não sabe usar, traz permissividade pra sua vida e te faz fazer loucura, exclui, você não vai morrer ficar sem rede social, não. Você não sabe usar? Não consegue ter discernimento? Ué, o WhatsApp é a mesma coisa. Se você não sabe usar pra se comunicar, então fica sem. Volta até aquele celularzinho pequenininho lá, que só tinha as teclas, que só serve pra ligar. E de preferência, coloque pouco crédito. Coloque cinco reais só. Que é pra ninguém ficar te ligando e precisa não ligar pra ninguém. Porque o mal, se ele perceber que a sua fraqueza está aí, é aí que ele mais vai te usar. O mal sabe qual é a nossa fraqueza. O mal conhece aquilo que nós temos mais limitação. E é onde está a nossa maior miséria, é ali que ele vai entrar e é ali que ele vai ficar, a gente realmente cair na lama. O mal, ele não vai te dar paz enquanto você não estiver na lama. O mal não vai dar paz nunca, não é? Porém, enquanto você não chegar na lama, que é a pior coisa que pode existir pra um ser humano, e ali você não ficar sozinho, o mal realmente não vai deixar de te influenciar. Então depende de você, não é? E depois também, o mal que existe nas indecisões. A pessoa que é indecisa, ela faz tanta gente sofrer. Uma hora o rapaz quer ficar solteiro, uma hora ele quer namorar, outra hora ele quer casar e depois ele quer separar. Pessoas indecisas também são influenciadas pelo mal. A indecisão, nem sim, nem não, não é de Deus. Seja o seu sim, sim, e o seu não, não. Portanto, escolha o que você quer. E ainda mais se essa escolha envolver pessoas. Quando essa escolha envolve filho, quando essa escolha envolve pessoas que você ama, e aí você ficar na indiferença, você ficar ali na indecisão, isso faz muito mal. Pois é, quanta coisinha que existe e a gente não pensa, não é? Depois, como eu falei aqui, o mal também é traiçoeiro. Quando você menos pensa que você está forte, não, agora eu consegui me livrar disso, eu não tenho mais rede social, eu não tenho mais WhatsApp, não tenho mais o Facebook, eu estou livre de tudo isso. Olha, se você não for forte, o mal ele dá um jeitinho de dar a volta em você. Ele aparece de uma outra maneira. Pessoas que, por exemplo, que caem no vício da bebida. O problema não é beber, tem gente que pode beber tranquilamente. O cara bebe, ele vai dormir. O cara bebe, ele não atormenta a mulher. O cara bebe, não bate nos filhos. Agora tem esses malas sem alça por aí, que acabam bebendo, e meu Deus do céu, quanta vergonha passam. Só que eles não percebem porque estão bêbados, né? Depois vem a ressaca, ele diz que não lembra de nada. Lembra sim, claro que lembra. Lembra que agrediu a esposa, lembra que fez a mãe sofrer, lembra que fez os filhos passar vergonha no bar. Então esse mal que humilha as pessoas por meio da bebida, é algo trajante demais. É algo que realmente tira a dignidade do ser humano. Uma esposa que tem que ir buscar o marido lá no bar. É humilhante para ela e humilhante para ele. Poxa vida, a mulher veio te buscar no bar, cara. Pensa bem, então você não tem um celular, você não tem nada das redes sociais, mas agora você roubou uma outra companheira, que é a cacha, a cachaça. E essa quando pega, além do cheiro insuportável, faz você ficar insuportável. De repente você chega na casa do colega, do fulano lá, nem perna a longa o tempo, porque o bafo da cachaça dominou a casa inteira. Coitada da mulher que tem que dormir que se home. O bafo da cerveja que fica no quarto, nem com o ventilador, nem com janela aberta, não sai a catinga. O cabelo da mulher fica cheirando pinga, coitada dela. É, meu irmão, você já parou para pensar quantos males você está provocando porque isso está permitindo que o mal da cachaça entra em sua vida e te domine. A bebida não pode nos dominar, nós é que dominamos ela. Tem gente que gospe e nasce cana no lugar do guspe. Pensou uma coisa dessa? Tem gente que tem essa capacidade. É o mal que tomou conta de uma maneira que a pessoa não consegue se enxergar de outra forma se não for bêbado. Ah, padre, eu bebo para poder esquecer os problemas. Enfrente os problemas, meu irmão. Bebida não vai fazer você esquecer nada, não. Não seja covarde a esse ponto de amortecer a sua vida com álcool. Coragem, tenha força, vença. Não permita que o mal da bebida entre na sua vida de uma maneira desesperadora. Muito bem, meus queridos. Espero que eu tenha lhe ajudado aqui um pouquinho sobre essa questão do mal e volto a dizer aquilo que no começo eu já coloquei para vocês. O mal tem poder se você der a ele. O mal entra na sua vida se você permitir. Procure o bem. Faça o bem. E fazendo o bem, procurando o bem, com certeza você será muito mais feliz. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.